Daniel, na última compra o Estado mandou aqui para a farmácia do SUS, de Cachoeira do Sul, 27.215 unidades de fralda. Esse dado, quem passou foi o coordenador das farmácias. Boa tarde, Ricardo. Esse número chegou a atender a necessidade de todos os pacientes? Boa tarde. Olha, a grande maioria dos pacientes foram atendidos. Claro que, infelizmente, o total que veio não foi adequado para os 100% das pessoas que entraram com o processo administrativo para buscar as fraldas. Isso aconteceu no iniciozinho de abril e tem previsão de uma nova compra? Tem, tem. Tem uma previsão, só que a gente não está divulgando ainda quando é que vai chegar, porque depende do setor burocrático, mas novos pedidos já foram feitos. Você falou de burocracia e o Estado aumentou a exigência de documentos para que esses pacientes recebam essas fraldas. Sim, ele tem uma exigência que antigamente não tinha. E, hoje em dia, a pessoa, para receber essas fraldas, ela precisa ter uma renda familiar de, no máximo, três salários mínimos. Além disso, eram 180 fraldas por pessoa e, hoje em dia, são 150. E, quando chega, realmente, é muito rápido que o material fica em falta aqui novamente? Sim, quando chega as fraldas, as pessoas veem em grande número. Então, em uma quantidade de tempo bem pequena, sai todo o estoque. Na última vez, chegou na quarta e, quando era sexta-feira, já não tinha mais. É, infelizmente, veio um caminhão, inclusive, com um número muito grande de fraldas, que a gente até achou que ia durar bastante tempo, só que, em dois dias, foi todo o estoque. Para essa nova compra, como alguns pacientes não receberam fraldas, eles serão priorizados nessa nova entrega? Sim, os processos, eles entram, a gente vai... Infelizmente, não tem como a gente botar uma ordem no que é dado para as pessoas que... É por ordem cronológica, por ordem que chegam aqui para receber. Infelizmente, não tem como a gente priorizar umas em detrimento de outras. Muito obrigada, então, por todas as informações. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde.